Bom dia, bom dia, bom dia, terra, bom dia, sol, bom dia, nuvem, bom dia, mato, bom dia, adoro, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amor, tudo bom com você? Olha o dia como está lindo, ó. Tudo bem. Sacada. Eu, pelo meu físico de atleta, treinado para combater qualquer tipo de coisa, se o coronavírus me pegar, eu não serei atingido, pois sou forte o suficiente para aguentar. Bom, você que aguardou por esse momento... Apesar de um homem na Pituba, todos estamos em depressão, saiam de suas casas, esqueçam de eles, esqueçam de sua filha, procuram a perigo mais próprio, esqueçam de mulheres, vá para o matagão, vá para a festa, mas não fique na Pituba. E eu sou um estresse, nem infectado, só quem é ser indivíduo, é quem atleta, se você não atleta, procuram a perigo mais próprio, a vacidade está um carro, dinheiro agora não será muita coisa. Então, gente, procuram a perigo mais próprio, é vocês mesmo? Corram, procuram a salvação. Vamos começar o panelaço! Vamos! 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 Olha lá! Olha lá do Paneleço! Vai! Coronavírus! Eu tô cheio de anjos de vocês! Eu quero... É isso aí! Eu... Eu quero beber minha reis! Eu tô cheio de ódio! Eu quero jogar baralho! Quero ir pra praia! Quero correr na areia! Panela! 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 Bairro da Pituba! Bom dia! Bairro da Pituba! Você que esperou! Você que aguardou por esse momento! Atenção! Rapaziada! Não tem ninguém lá embaixo! Rapaziada! Ô vocês! Vamos sair da rua, gente! Pelo amor de Deus! Apenas fica na rua quem é atleta e o corão não pega! Pessoas com mais de 60 para casa! Para casa! Entendeu, gente? Vamos evacuar! Evacuação da cidade, por favor! Gente! Evacuando a Pituba! Não! Procurem a cabana! O inferno está acontecendo nessa cidade! Gente da Pituba e da Pituba! Já são mais de... Começou o Panela! Apenas quem está infectado! Saem de suas casas! Procurem! O Panela! 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 Rapaziada! Nunca foi sorte! Sempre foi Deus! Consórcio! Sou os AJR! E você vai estar tirando o seu carro! Vai estar fazendo com que sua família ande de carro! Fique mais a pé! Venha comigo! Venha com nós! Estamos aqui! De 7 da manhã! Peço 8 da noite! Para você! Para o melhor cliente! 20 mil reais de prêmio! Estamos com 45 atendentes! 15 anos de experiência no mercado! Então é isso aí! J... Souza! J... R... Consórcio! Venha comigo! Venha com o Souza! Souza! Consórcio! Que você vai para o São B!